O que é a evaporação da evaporação? O que ocorre com os nossos uísques singomaltes no interior dos barris de carvalho durante o processo da sua maturação? Nós sabemos que a fase final da produção dos nossos uísques singomaltes é caracterizada pela maturação, pelo envelhecimento do destilado nos barris de carvalho. Pesas leis escocesas, nós sabemos que o uísque tem que ser envelhecido no mínimo 3 anos. Só a partir de 3 anos de maturação em barris de carvalho é que nós podemos afirmar que ocorreu a transformação do espírito em uísque singomaltes. Vale aqui também um posicionamento particular meu que eu considero um período bom, uma boa maturação de um singomaltes no mínimo 10 anos. Antes disso, eu julgo que o destilado não adquiriu todas as propriedades nos seus aromas, nos gostos, no palato necessários para ser considerado um bom uísque singomaltes, apesar de que toda regra tem a sua exceção, ainda mais se farando em uísques turfados, uísques defumados, que são na maioria uísques novos e que apresentam realmente uma excelente qualidade. Mas o nosso foco do bate-papo de hoje é falar um pouco sobre esta evaporação, sobre essa perda que ocorre a cada ano durante o processo de maturação. Em termos gerais, meus amigos, de um modo geral, o percentual de perda que ocorre no uísque singomaltes anualmente, devido à evaporação, aí quando eu falo evaporação é tanto da água quanto do álcool, que contém o destilado. Esse percentual gira, mediamente, em torno de 1,5% a 2% ao ano. Isso, obviamente, vai depender muito do local onde está localizado esses armazéns de envelhecimento e também do tipo de armazém. Nós sabemos que existem, basicamente, dois tipos de armazéns na Escócia. É o que nós chamamos de armazéns convencionais e tem, ou tradicionais, armazéns tradicionais, que são aqueles localizados em locais cavernosos, apresentam um pé direito bem baixo, não existe ali muitas variações de temperatura. Às vezes, o próprio piso deste armazém é de solo, de terra, o telhado não é metálico. Então, nesses armazéns tradicionais, a temperatura interna ali é muito constante. E essa evaporação chega nesse percentual máximo de 1,5% a 2% ao ano. Perdão, ao ano. Tem também os nossos armazéns comerciais, que são armazéns que armazenam para envelhecimento dos uísques e singomaltes, grandes quantidades de barris. Então, são armazéns que têm dimensões, umas estaturas, pé direito muito elevados. E, com isso, ocorrem ali dentro microclimas, a ponto de existirem diferentes temperaturas no mesmo armazém de envelhecimento. Exemplo dessa última parte que eu mencionei, dos armazéns comerciais, eu vou colocar como referência aqui para vocês um uísque singomaltes aqui da Macala. Inclusive, esse uísque, o Macala RQS Black, eu já fiz um review com vocês, aliás, desses dois singomaltes aqui da Cavan também, né? Convido para vocês darem uma olhada aí no meu canal, nos vídeos sobre reviews, onde eu comento detalhadamente sobre esses dois uísques singomaltes. Mas esse Macala RQS Black, ele pertence à série 1824 da Macala, é um uísque nas, né, que não declara idade. E a Macala afirma que realmente ela envelhece, né, ela matura o uísque singomaltes nos armazéns comerciais da destilaria Macala. E, de certa forma, os barris localizados na parte superior, né, desses armazéns, sofrem temperaturas maiores. Então, o processo de evaporação, a parte dos anjos lá, é maior do que nos barris localizados na parte inferior, cuja temperatura é menor. Eu vou aqui abrir um parênteses para falar um pouquinho a coisa técnica sobre essa parte aí de evaporação, mas para vocês entenderem melhor. Ao longo dos anos, e por que não dizer meses, ocorrem variações de temperaturas, pode ser muito grandes, né, nos armazéns comerciais, ou variações menores nos armazéns tradicionais, mas o fato é que essas variações de temperatura provocam dilatações e contrações do barril de carvalho. E apesar do carvalho ser estanque, ser uma madeira rígida, ela sofre, sim, dilatações, né, quando a temperatura está bem elevada, e isso provoca um aumento da porosidade da madeira, fazendo com que o destilado ali no seu interior respire, e também ocorra ali, sim, uma evaporação para o meio externo. Isso, inclusive, é comprovado quando você adentra nos armazéns de envelhecimento dos uísques, você percebe naquele ambiente cavernoso, é muito vapor de álcool, né, dos nossos uísques singobaltes. Então, ocorre ali evaporação dos uísques singomaltes. A Macallan percebeu isso, e com certeza os barris de carvalho localizados na parte superior dos armazéns, cuja temperatura é maior, então a evaporação lá é mais acelerada. Então, o processo de maturação sofre uma aceleração, mas, em contrapartida, a perda, né, que nós chamamos aí Angel Shell, ou parte dos anjos, ela é maior, às vezes ultrapassando os 2% anual. Um outro exemplo que eu posso mencionar para vocês, que é um outro uísque singomalt, é este exemplar NAS, da destilaria Cavalm, é um uísque NAS, é o cartão de visita da destilaria Cavalm, né, é este meu exemplar aqui, que eu também já fiz aí o review com vocês. Este uísque, ele é um uísque que não é produzido na Escócia, né, este aqui, ele é produzido em Taiwan, né, na ilha de Taiwan, eu já fiz o review dele lá para vocês, Estou colocando ele aqui como exemplificação desta evaporação, porque lá, o clima, lá, a temperatura em Taiwan é muito alta. Então, realmente, o processo de maturação lá é muito acelerado, ao ponto da destilaria Cavalm afirmar que essa perda anual chega a 15% do volume interno armazenado nos barris de Carvalho. Então, no caso da Macallon, nós temos essas diferenças de temperatura nos seus armazéns comerciais, então aqui ocorre realmente um processo de aceleração da maturação nos barris localizados na parte superior do armazém, mas também ocorre uma evaporação maior lá. Então, as perdas nesses barris localizados nos pontos mais altos dos armazéns comerciais, ela é maior do que os que estão armazenados na parte inferior. E aqui um exemplo de Taiwan, aonde esse Angel Sherry, né, ou a parte dos anjos, a fatia dos anjos, esse percentual anual de evaporação do whisky single malt, chega até a 15% por ano. Então, eu acho isso bem interessante. As destilarias, né, sofrem, entre aspas, prejuízo, né, porque estariam perdendo parte dos seus whisky produzidos. Isso tem que ser computado. A razão pela qual eu acredito até que essas destilarias lançaram esses whisky single malt nas, sem declaração de idade. Lembrando, mais uma vez, né, que nos armazéns tradicionais, principalmente os cocês, onde a temperatura se mantém lá uma constante, essa fatia dos anjos, ou a parte dos anjos, a evaporação anual, ela é bem menor, podendo chegar até menos de 1% anual. Então, isso é um dado interessante, até mesmo para vocês entenderem que esse, essa perda de evaporação do whisky single malt, também é levada em consideração para se compor o custo da produção, né, incluindo a maturação, obviamente, dos nossos whisky single malt. Espero, meus amigos, que tenham gostado aí desse papo informal, um pouco, né, didático, voltando aí a um vídeo didático no canal, as pessoas gostam e pedem sempre para fazer. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Islanchevá! E aí E aí